Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade Esperando, esperei no Senhor, inclinando-se, ouvi o meu clamor Canto o nome, ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade Sacrifício ou glação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos Não pedistes ofertas, nem vítimas, holocaustos, por nossos pecados Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade E então eu fugi, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade Guarda em meu coração, com prazer faço a vossa vontade Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade Boas novas de vossa justiça Anunciei, numa grande assembleia Vossa vez, não fechei os meus lábios Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade Graças a vossa vontade